Olhando a chuva Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito E eu tentando achar Está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo de lembrança Mas guardando a esperança De encontrar De encontrar um novo amor Recordações Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Nada mudou para mim Nada mudou para mim Não há razão para chorar O que passou Eu não quero lembrar Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol Sem ninguém Para amar Meu grande amor Pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim Compreendeu Todos querem você Mas amor De verdade Só o meu Todos querem você Mas amor De verdade Só o meu A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale Alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver Meu grande amor Pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim Compreendeu Todos querem você Mas amor De verdade Só o meu Todos querem você Mas amor De verdade Só o meu Todos querem você Mas amor De verdade Só o meu Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer as tolizes Que vocês nessas horas Já tentei Mas não posso Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama Apagando O medo de ficar só Me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe De meu amor A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos A nossa vida deve ser de alegria Sei, já não devo pensar em regresso Já sei de cor tudo o que você vai me dizer Que me ama Que não pode viver tão sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei porque você vive assim desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia Olha, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha, eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Eu não quero viver mais sofrendo Eu não quero viver mais sofrendo Não sei porque você vive assim Desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Na minha vida tudo está mudado Depois do dia Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho E com certa timidez E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz Sim Com esta prova de amor Sim A esta festa contigo irei Quero dançar Sim Quero dançar meu amor Sim A balsa dos namorados contigo Quero dançar Quero dançar Quero dançar teu amor Sim A balsa dos namorados contigo Quero estar nos braços teus eternamente Para o mundo então ficar Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim Sempre serás meu amor Sim É tudo bem que eu tenho Na vida Vou te abraçar Sim Para sentir teu calor Sim Pois sou feliz quando estamos Juntinhos Quero dançar Sim Quero dançar meu amor Sim A balsa dos namorados contigo Quero dançar Quero dançar A noite A noite não tarda a chegar E lá bem distante Eu vejo O céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando E ver meu amigo voltar E tantas vezes eu ouvi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi E se foi Pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei Se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Ah 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 E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde E onde se esconde o amor E se foi Pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei Se vai voltar Depois o seu lenço encontrei Depois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar Ah 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 E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar Amigo das águas do mar Amigo das águas do mar Eu ontem Passei Passei Na rua Amigo das águas do mar Amigo das águas do mar Banquinho Que um dia Viu nascer um grande amor E agora está sozinho Os passarinhos Os passarinhos Os passarinhos mudos Demonstravam a tristeza Que sentiam Eu devo ter impressionado muito As pessoas que me via Queria ver você Como é que está Saber Saber se vive ao lado de outro alguém Se já não lembra do que aconteceu Entre nós Será que você hoje é feliz? Será que tem alguém melhor que eu? Você não sabe o quanto eu quero ouvir Na sua voz Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua 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 Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa A música Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida A música A música Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança A música Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A música A música A música A música A música Bom também... Não vou mais Ficar aqui chorando Só porque você Me abandonou Dizendo que não volta nunca mais Já me acostumei Viver sem ter ninguém Nem ligo mais Mas... Se algum dia Tudo isso Tiver que renascer E a saudade Dia a dia Torturar você Bem... Na realidade Ainda existe amor Nós temos que aprender Já me acostumei Viver sem ter ninguém Nem ligo mais Nem ligo mais Nós temos que aprender Lá, lá, lá... Lá, lá... Bem... Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter É tão imensa a dor que eu sinto Eu tenho que chorar E esta saudade no meu peito Não vou suportar Vou pedir ao grande homem Para fazer você voltar A distância não é nada O pior é esperar Um pedido de vez, um sorriso outra vez Para não chorar Uma voz tão segura, uma lágrima pura Vão se misturar O meu pranto vai ceder O meu pranto vai ceder Já não posso mais conter É tão imensa a dor que eu sinto Eu tenho que chorar Eu tenho que chorar E esta saudade no meu peito Não vou suportar Não vou suportar Vou pedir ao grande homem Para fazer você voltar Para fazer você voltar Eu tenho que chorar É esperar É esperar É esperar Não sei aonde essa estrada Vai me levar Mas vou seguindo o meu caminho Sem lamentar Pensei que tudo nessa vida Eu pudesse ter Mas não sabia que amar demais Também faz sofrer Alguém dizia que me amava Eu acreditei Dei até o que não podia Foi aí que eu errei Coisas que a vida ensina pra gente Eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente Eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Eu já fiz tudo o que podia Já tentei mudar Que a mais ninguém ajudaria Cheguei a falar Eu não pensava que o amigo Que eu julgava ter Na hora em que eu mais precisasse Fosse me esquecer Fosse me esquecer Mas se um dia esse amigo Precisou precisar de mim Eu não vou negar minha ajuda Pois eu sou assim Pois eu sou assim Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Mas eu esqueci Coisas que a vida ensina pra gente E eu aprendi Coisas que a vida ensina pra gente Ontem você me queria Hoje já não me quer mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas 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 Eu choro Por você Lágrimas Eu choro Por você Lágrimas Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passar Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor E hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Posso amar a quem quiser Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei, outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas, ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tem mais teu carinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri